Senhor presidente, novos colegas, primeiro, ressaltar o que já disseram, presidente, parabéns. Sua conduta tem sido a conduta de um estadista, um homem que está olhando à frente do tempo e, como líder na Assembleia Legislativa, está ajudando o Rio de Janeiro, parabéns. A excelência, junto com o governador Wilson Wittsson, tem demonstrado um protagonismo no Brasil. E isso vai entrar para a história, é um orgulho muito grande ser deputado e estar sobre a sua condição aí na Assembleia. Segundo, eu queria estar aí, assim como os outros parlamentares que puderam estar na Assembleia, junto com, sob a sua condição, muitos deputados se apresentaram e toda a assessoria que se colocam em risco em prol da população. Eu, junto com outros que não puderam estar presentes, eu tenho uma situação aqui na minha casa e eu quero dizer isso, falo isso porque isso não é uma gripezinha, não é um resfriadozinho, e tantos outros deputados já colocaram aí a sua fala, até mesmo constrangidos por conta do que aconteceu ontem. E eu quero dizer do meu testemunho, minha mãe enfrenta hoje uma enfermidade, a gente está aqui cuidando dela, com 66 anos ela se encontra no grupo de risco. E, sob orientação médica, tivemos que fazer uma escolha. Qualquer internação, em qualquer unidade de saúde, ela com o risco de adquirir o coronavírus. E, com o coronavírus, ela poderá enfrentar, além da enfermidade, uma outra comorbidade. Então, isso não é uma brincadeira. E, V. Exª, junto com os demais deputados, com responsabilidade, nos possibilitou trabalhar muito hoje, de forma remota. E eu quero agradecer, V. Exª, por essa consideração ao Parlamento. E eu me sinto aqui defendido, eu e minha casa, por essa autorização de V. Exª. Enfim, e dizer, presidente, pedi a sua autorização, convocar uma reunião extraordinária da CCJ, remota, para segunda-feira, às 15 horas. Eu, hoje, já promovi, junto com a assessoria, a distribuição dos 100 PLs, e mais os que foram emendados para os 15 parlamentos, para os membros da CCJ, por via de WhatsApp. Mas quero pedir autorização para a realização da extraordinária remota, na segunda-feira, às 15 horas, junto com os membros da CCJ. Aí, sim, para deliberação em plenário, na próxima quarta. Presidente, se defende pedir de V. Exª, deputado Marcos. Obrigado, Sr. Presidente. Encerra a minha fala, agradecendo a todos. Obrigado, lembranças aí. Um beijo para a mãe. Obrigado, Sr. Presidente.